Pra você nomear Todas as coisas vivas Vai ter que lembrar Das línguas antigas Tem o latim, nome destacado Tem que ser assim, senão está errado Segundo o lineu Tem gênero e nome Se você duvida Olha este monte Tem almoçados, os janslux Estralopteras e plantar a pardu Taxonomita, 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 taxonomia Venha aprender Taxonomita, 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 taxonomia Todo prazer Taxonomita, 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 taxonomia Aqui é legal Taxonomita, 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 taxonomia Não fique pra trás Pra você nomear todas as coisas vivas Vai ter que lembrar das línguas antigas A primeira letra, ela é maiúscula, tem que ser assim Se não está errado, segundo o Lineu Tem gênero e nome Se você duvidar, olha este monte Tem homo sábio, os carros lufos, os celulopitecos e pantera parduz Taxonomia, 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 taxonomia Vem aprender taxonomia, 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 taxonomia Todo prazer taxonomia, 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 taxonomia Aqui é legal, taxonomia, 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 taxonomia Não fique pra trás Oh, taxonomia Yeah 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 Legenda Adriana Zanotto